Olá, amigos, muito bom dia a todos. Começamos mais um AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, nós vamos falar sobre o crescimento nas exportações de frutas brasileiras. Também vamos trazer uma projeção para a próxima safra de grãos no estado do Mato Grosso. Tem ainda as últimas atualizações do mercado agrícola e também a previsão do tempo. Lembrando que acessando agrolink.com.br você confere, além de notícias e reportagens, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo. Além de acompanhar de perto as movimentações do agromercado, consultar o maior banco fitossanitário para tornar sua lavoura ainda mais forte e eficiente. Além de acompanhar de perto a previsão detalhada para a sua região. Então, passe no nosso site e se cadastre para receber a nossa newsletter. Hoje a notícia, nesta quarta-feira, é que as exportações de carne e de frango cresceram quase 25% no último mês de outubro. Os embarques acumulados no ano são 10% superiores ao mesmo período do ano passado. No Mato Grosso, as embarcações de algodão ganharam força. O principal destino segue sendo o gigante asiático, a China. O Brasil também já registra a falta de herbicidas para a safra 22. Com a oferta baixa, os preços dos ingredientes ativos vão continuar subindo. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também reduziu a projeção mundial para a soja. Um novo relatório de oferta e demanda de produtos agrícolas apontou uma queda na ulha genosa de 385 milhões para 384 milhões de toneladas. Estes os principais destaques do nosso portal nesta quarta-feira. Nós abrimos o programa de hoje acionando a reportagem, trazendo uma boa notícia, que o faturamento do setor de frutas com as exportações deve passar de 1 bilhão de dólares ao longo deste ano de 2021. Quem nos traz os detalhes é a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O Brasil pode chegar ao patamar de 1 bilhão de dólares em exportações de frutas neste ano. A perspectiva é das pesquisadoras Fernanda Geraldine e Marcela Barbieri, que apresentaram um estudo sobre o mercado na última edição da revista Hortifruti Brasil, publicação do CPEA. De acordo com elas, alguns produtos como limões e limas, mamões, mangas, melancias e uvas, já atingiram recorde de exportações. O bom resultado é uma sequência de 2020, quando a receita arrecadada com o setor foi de pouco mais de 935 milhões de dólares. Neste ano, os números parciais, medidos até setembro, mostram que o faturamento das frutas já é de 695 milhões de dólares, com mais de 730 toneladas exportadas. De acordo com as pesquisadoras, a tendência é que as exportações se intensifiquem ainda mais entre outubro e dezembro, contribuindo para a meta. Neste ano, além da demanda internacional aquecida e do dólar elevado, os embarques de frutas são reforçados pelo cenário interno. É que com a redução da demanda interna, a alternativa aos produtores é vender os produtos para o mercado externo. Do portal AgroLink, Elisa Mabicheski. É com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações. Agora a gente muda a pauta para falarmos um pouco sobre o agronegócio no estado do Mato Grosso. O estado é o principal produtor de grãos do Brasil e para a próxima safra já espera registrar uma alta na área de plantio destinada para a soja. Para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o superintendente do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, superintendente do EMEA, Clayton Gauer. Inicialmente, muito obrigado por essa entrevista. Hoje, qual é o atual cenário? Quais são as perspectivas para a produção agropecuária no Mato Grosso? Bom dia, Lucas. Tudo bem? Então, as perspectivas para a sua safra são bastante positivas. Então, se a gente comparado com o ano passado em Mato Grosso, que demorou para começar as chuvas, a gente teve um cenário bastante difícil e depois acabou se consolidando também um cenário de falta de chuvas em cima da safra. Esse ano, até o momento, vem se desenhando bastante positivo, principalmente por conta dessa antecipação e os produtores respondendo, principalmente, na hora da semeadura, com muita velocidade. Então, o Estado, a produção agrícola, até esse momento, principalmente nas previsões de curto prazo, vem apontando bons volumes e que devem corresponder em volumes de produção aqui em Mato Grosso. E aí, também para a segunda safra, uma janela de cultivo bastante otimista nesse momento. E, dentre as principais culturas do Estado, a soja ainda tem um destaque para a próxima safra. Como deve ficar esta produção, em específico, da oleaginosa? Com relação à oleaginosa, a gente já projeta um incremento de área cultivada, então, acima de 3,5%. Então, é esperado que sejam cultivados, nesse ano, 10,85 milhões de hectares, aproximadamente. E, em relação à produtividade, é uma incógnita, mas a gente acredita que o Estado deve voltar para as produtividades médias, em relação até à queda que a gente teve no ano passado, mas devem voltar às médias. E, a depender do clima, como for em dezembro, meados de novembro, de dezembro, aqui no Mato Grosso, mas, de antemão, como se confirma isso, a gente já está projetando uma safra muito superior à safra passada, com 37,4 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso. Agora, superintendente, a questão climática, especialmente a estiagem, ela preocupa para o ciclo 22? Até o momento, a gente tem um viés bastante otimista, principalmente por conta das chuvas que se anteciparam e que tem se mostrado na previsão de médio a longo prazo para os próximos meses aqui dentro do Estado, com volumes acima da média. E aí, quando a gente olha para a produção agrícola e agropecuária, de modo geral, bastante otimistas, principalmente nesse sentido de produção. Então, a princípio, não devemos ter uma estiagem ou, pelo menos, não apontam nenhuma estiagem até esse momento. E aí, um viés bastante positivo para a agricultura e também para as pastagens que já vêm se restabelecendo de uma forma bastante acelerada em Mato Grosso. O ponto de atenção que a gente sempre cita é, por conta dessa velocidade ou desse rápido semeador que a gente tem em Mato Grosso, a gente deve ter uma concentração bastante grande lá no momento da hora da colheita aqui no Mato Grosso. Então, o clima, principalmente no meados de janeiro, vai ser decisivo, principalmente como vai ser essa velocidade. E se a gente não deve ter impacto, isso na retirada desse grão de primeira safra e semeadura do milho logo na sequência aqui no Estado. E além da soja, que outra cultura deve ter destaque na próxima safra? Nos Estados principais, né, milho, então a perspectiva é muito otimista por conta dessa janela e, como eu citei, a semeadura precoce e aí a colheita se tudo der certo. Em meados de janeiro, nós devemos ter uma grande fatia da área semeada de milho e de algodão dentro de uma janela de autocultivo entre janeiro e fevereiro no Estado e que se as projeções se confirmam com volumes acima da média e olhando para esse cenário tudo se concretize, a perspectiva é muito otimista para ambas as culturas. A gente está falando para milho, um volume, só para ter noção, voltando às médias de produção, de produtividade, na realidade, do Estado, em torno de 39 milhões de toneladas. Então, um incremento bastante significativo, puxado também pelo aumento de áreas aqui em Mato Grosso e também com aumento de produção de algodão se comparado a safra passada, praticamente 2 milhões de toneladas de pluma aqui no Estado. Este, então, o superintendente do IMEA, Cleiton Gauer, quarta-feira e agora vamos saber como fica o tempo. Vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo conferir a previsão detalhada com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, começa a previsão de hoje fazendo um breve monitoramento da chuva sobre o país. E nesses últimos 15 dias, tivemos um saldo positivo em várias localidades, em especial no leste da Bahia e região central do Maranhão, onde já superamos a expectativa do mês. E nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí e grande parte da região norte, também temos esse saldo positivo das chuvas nesses últimos 15 dias. No entanto, no Mato Grosso, as chuvas estão mal distribuídas. Apesar disso, o cenário foi favorável para a semeadura da soja, visto que foi praticamente concluído o plantio desta safra. Contudo, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e nos três estados da região sul, as chuvas estão abaixo da média neste período de 15 dias. Bom, a previsão para hoje vai até parecer uma repetição do que a gente vem acompanhando nos últimos dias, que é a manutenção das instabilidades sobre a faixa noroeste e sudeste do território nacional. Temos a atuação daquele corredor de umidade, além de outras instabilidades, como a presença de uma região de baixa pressão sobre o Mato Grosso. Essa área de baixa pressão favorece a ocorrência de temporais sobre o estado, com potencial para vendavais, chuvas intensas em curtos períodos de tempo e até mesmo uma pequena sinalização para a queda de granizo na parcela central do Mato Grosso. No sul de Minas, também temos essa condição para granizo e chuvas volumosas. Em relação às chuvas, o que chama a atenção são os volumes previstos para a faixa que se estende do norte do Goiás, passando pelo oeste da Bahia, metade leste do Tocantins, até o norte do Pará, onde os volumes poderão superar a marca dos 50 milímetros no decorrer do dia. Já na metade leste do Nordeste e sul do país, o predomínio será de tempo firme. E, inclusive, as temperaturas serão baixas na região sul, com possibilidade do registro de geadas nas serras do norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no amanhecer desta quarta. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas informações, e agora a gente fala sobre o mercado pesqueiro, é que o governo federal publicou os dados de rastreamento das embarcações pesqueiras aqui no país. Quem nos conta os detalhes é o repórter Gilson Santa Fé. Os dados de rastreamento por satélite das embarcações de pesca brasileiras já estão disponíveis na plataforma da organização não governamental americana Global Fishing Watch. Segundo a Secretaria de Aquicultura e Pesca, o compartilhamento das informações demonstra o comprometimento brasileiro com a transparência de dados e a governança dos oceanos, além de promover a melhora na gestão pesqueira, a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e coibir a pesca ilegal. Atualmente, estão disponíveis os dados de 1.400 embarcações ativas no Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por satélite, operando em águas sob jurisdição brasileira, que compreende 7.367 quilômetros de zona costeira. O trabalho conjunto com a Global Fishing Watch ajuda o país a se alinhar com a tendência global de melhorar a gestão da pesca. Também fortalece seu sistema atual de monitoramento de embarcações e reforça a conformidade com os regulamentos em suas águas. A salvaguarda da sustentabilidade dos recursos marinhos é essencial para o Brasil, uma vez que aproximadamente 3,5 milhões de pessoas dependem direta e indiretamente da pesca e da aquicultura no país. Gilson, Santa Fé. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa vamos atualizar os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do arroz irrigado sendo vendida a R$ 85,00 em Boa Vista, Roraima, R$ 69,05 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 65,80 é o preço do arroz em Uruguaiana também no Rio Grande do Sul já em Turbo Santa Catarina R$ 64,25 e este é o preço do arroz no mercado interno abrindo as negociações nesta quarta-feira. O AgroLink News vai ficando por aqui depois de atualizarmos os indicadores agrícolas nós desejamos a todos uma excelente quarta-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!